Boa noite. Olá, boa noite. Eduardo Cunha se torna réu pela segunda vez no Supremo. Ele é acusado de corrupção, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Comissão do impeachment prevê depoimento de Dilma no dia 6 de julho. Temer atende a campanha na internet e manda facilitar a importação de feijão para tentar baixar o preço. E em São Paulo, o CPI da merenda elege deputado Tucano para a presidência e adia a escolha do relator. E você acompanha essas e outras notícias daqui a um minuto, após um rápido intervalo. O que a gente quer ser? Mais focado. Mais forte. Mais certeiro. Sabe o que a gente é? A gente é um time. Time Petrobras. Onde a gente vai chegar? Longe. Muito longe. E aí, vamos juntos? Somos todos o Brasil. O time Petrobras é feito de muita garra e da sua torcida. Qual, Casper, você é? Eu sou o jornalismo. Eu sou relações públicas. Eu sou publicidade e propaganda. Eu sou rádio, TV e internet. Essa é a minha, Casper. Essa é a nossa, Casper. Uma atleta não chega muito longe de ser um bom treinador. É ele que me anima quando eu estou cansada e me faz acreditar quando eu penso em desistir. Mas é preciso aproveitar cada minuto do treino com respeito e atenção. Afinal, é ele que me ensina tudo o que eu preciso. Não é à toa que a gente chama o treinador de professor. E na sua escola não é diferente. Respeite, respeite seus professores. São eles que irão ajudar a fazer de você um campeão na vida. Ministério da Educação. Governo Federal. Ordem e progresso. Nesta quarta, a noite convida o cantor Falcão para uma festa junina. Fazia tempo que eu não comia, pipia, dançava e etc. Olha a comida típica. Olha a quadrilha. Olha o show do Falcão. A noite convida. Nesta quarta, 10h30 da noite. Hoje foi o segundo dia de funcionamento do abrigo emergencial da Prefeitura, inaugurado no Vale do Ayangabaú, no centro. Segundo o prefeito Fernando Haddad, do PT, o espaço é a primeira das quatro tendas prometidas para abrigar moradores de rua durante o inverno. A próxima deve ser instalada na Moca, na Zona Leste. Foi pelo rádio que o Djalma ouviu falar do abrigo provisório. Ele dorme na rua e fez questão de ser um dos primeiros da fila. Às vezes a gente está em necessidade de ajuda, assim, de momento, até melhorar a situação da gente. A gente precisa disso, de uma ajuda também, né, meu? Porque quando você chega na rua e não tem ninguém para te amparar nem nada, você fica desamparado. Então você olha para um lado e para o outro, vai dormir no chão. Assim que entram, os moradores recebem uma refeição. Para o Elenilson, vai ser a segunda noite no local. Ele veio de Pernambuco há quatro meses e estava em outro abrigo na Zona Norte. Mas diz que gostou mais daqui. Lá é muita briga de noite e muita fumaça de droga. E no centro é a mais vantagem da gente conseguir trabalho, fazer curso também, curso técnico. O espaço fica dentro da Galeria Prestes Maia, no Ayangabaú, centro da cidade. Funciona das seis da tarde às sete da manhã. Tem capacidade para 500 pessoas e, por enquanto, vai receber somente homens. Na primeira noite, já acolheu 232. Foi uma adesão bastante significativa, por ser primeira noite. Hoje a tendência é ter um aumento, um convida o outro. Olha, eu fui lá ontem, gostei, vamos lá comigo. Então essa campanha que eles mesmos fazem, né, entre eles, essa divulgação, também ajuda muito nessa vinda, nessa adesão ao serviço. Os interessados também vão poder trazer para cá os seus animais de estimação. Mas os cachorros vão ficar em uma ala separada de onde estão as camas, em um local que ainda está sendo finalizado. Outra novidade é que eles também vão poder trazer para cá as suas carroças e outros instrumentos de trabalho. Mais cedo, o prefeito Fernando Haddad disse que ainda não há uma data para instalar as tendas provisórias, que também receberão moradores de rua. E negou que haja falta de vagas nos abrigos permanentes. Nossos equipamentos estão ansiosos, os atuais temporários estão ansiosos. Então agora nós estamos mapeando onde tem baixa adesão e falta de vaga, que não tem ocorrido muito, tem disponibilidade de vaga, para também não desperdiçar o investimento, botar onde efetivamente vai ser usado. Como estava previsto, choveu hoje em vários pontos da cidade e esquentou bem em relação a ontem. A máxima chegou aos 21 graus. É, só que agora à noite, Lu, já voltou a esfriar. Nesse momento faz 14 graus. Vamos ver como fica o tempo amanhã com Mariana Armentano. O frio mais intenso dá uma trégua para o paulistano e os próximos dias devem ser mais quentinhos por aqui. Nessa quinta-feira, a chuva perde força e atinge o sol leste e o norte do estado. Na região que faz divisa com o Paraná, teremos uma madrugada fria, mas as temperaturas sobem ao longo da tarde. Máxima amanhã de 25 graus em Presidente Prudente e de 26 em Presidente Bernardes. Lá no Norte Paulista, teremos máxima na casa dos 24 graus em Franca, 25 em Barretos e 26 na cidade de São José do Rio Preto. Aqui na capital ainda pode chover amanhã, mas a chuva também vai perder força nos próximos dias. Nessa quinta-feira, teremos mínima de 13 graus de madrugada e máxima tarde de 19 graus com chuvas assim bem pontuais. Na sexta, não chove mais e as temperaturas ficam entre 11 e 18 graus. No sábado, teremos um dia de sol e mais quentinho, com máxima prevista na casa dos 20 graus. CPI que investiga a suspeita de fraude no fornecimento de alimentos para escolas estaduais aqui em São Paulo é instalada na Assembleia Legislativa e Presidente da Comissão é escolhido, mas houve confusão. A primeira sessão da CPI da Merenda aconteceu sob protestos e manifestações de estudantes. A CPI da Merenda foi instalada hoje com somente um deputado oposição entre os nove integrantes. O único parlamentar que não fazia parte do governo Alckmin é o petista Alencar Santana. A reunião ocorreu na Assembleia Legislativa de São Paulo e elegeu Marcos Zerbini do PSDB como presidente da CPI e a Dilson Rossi do PSB como vice. A sessão foi encerrada sem que fosse definido o relator. A oposição pressionou o presidente Marcos Zerbini solicitando mais espaço para os outros partidos. É direito, isso quem diz é o regimento interno, artigo 26, somente o PT e o PSDB tinham uma vaga inteira, mas o PT tem uma sobra que permite ter direito a uma vaga conforme o parágrafo terceiro. O presidente indicou seis membros, todos os seis membros indicados por ele foi da base do governo que já demonstra uma certa parcialidade na escolha. Eu não acredito nisso, acredito que o tempo vai mostrar se a CPI é algo sério ou não. Parece que existem provas robustas, pelo menos com relação a algumas das pessoas que foram indiciadas até já. O que a gente tem que fazer é apurar. E eu não tenho nenhum receio de apurar nem de pedir a punição de quem quer que seja. A CPI foi criada no dia 30 de maio, cerca de cinco meses depois das primeiras denúncias de desvios de recursos públicos em contratos para o fornecimento de merenda escolar de escolas estaduais e municipais de São Paulo. Um dos investigados é o presidente da Assembleia, Fernando Capês, que nega a participação no esquema. No dia 10 de maio, estudantes invadiram e acamparam na Assembleia pedindo que a comissão fosse instalada. E o presidente afastado da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, do PMDB, se torna réu em segunda ação penal no Supremo Tribunal Federal. Ele é acusado de ter recebido propina no exterior pela compra de um campo de petróleo em Benin, na África, feita pela Petrobras. A estatal pagou cerca de 138 milhões de reais e o negócio rendeu, supostamente, 5 milhões e 200 mil reais de propina para Cunha. Por unanimidade, os ministros do Supremo Tribunal Federal autorizaram a abertura de denúncia da Procuradoria-Geral da República contra Cunha por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. A Procuradoria quer a devolução do dinheiro, além de multa e a perda do mandato do presidente afastado da Câmara. O relator da Operação Lava Jato no Supremo, ministro Teori Zavascki, considerou que há indícios para os crimes e todos os demais ministros votaram com ele. Nesse contexto, embora o Trust seja modalidade de investimento que não tem regulamentação específica no Brasil, não há dúvida de que, relativamente ao caso dos autos, o acusado detinha, em relação a essas operações, plena disponibilidade jurídica e econômica. A circunstância dos valores não estarem formalmente em seu nome é absolutamente irrelevante para a tipicidade da conduta. Teori também negou o recurso da filha de Cunha, Daniele, e da mulher dele, Cláudia Cruz. O pedido da defesa era de que o processo das duas fosse julgado no STF e não pelo juiz Sérgio Moro, o que não foi aceito. Nesse caso aqui de hoje, o que se acusa a esposa e a filha é de ter uma conta própria. A única relação é que era abastecida pelo marido. Essa é a questão. Oito ministros acompanharam o relator. Apenas Dias Toffoli e Gilmar Mendes acataram o recurso da defesa. Cunha foi afastado do cargo pelo próprio Supremo por estar obstruindo as investigações da Lava Jato. Em nota, Eduardo Cunha disse lamentar a decisão do STF e desconfiar que ao fim do processo será absolvido. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ao converter Eduardo Cunha em réu pela segunda vez, o Supremo Tribunal Federal realçou o vexame da Câmara dos Deputados. É injustificável que a Câmara demore tanto tempo para se livrar de um personagem que já não é um deputado federal, mas uma aberração. O Supremo enviou Eduardo Cunha novamente ao Banco dos Réus porque considerou que são suficientes os indícios do cometimento de quatro crimes. Corrupção, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e falsidade ideológica. Na Câmara, Eduardo Cunha é processado apenas por mentir numa CPI ao dizer que não tinha nenhum tipo de conta no exterior. Quanto a isso, as autoridades da Suíça, o Banco Central do Brasil, a Procuradoria da República e agora também o STF, consideram que as contas existem e que foram abastecidas e são controladas por Eduardo Cunha. Só a Câmara dos Deputados demora a enxergar que Eduardo Cunha violou um dos princípios básicos da malandragem. Jamais diga uma mentira que não possa ser comprovada. Boa noite. Polícia Federal indicia o ex-tesoureiro do Partido Progressista, João Cláudio Genu, preso na Operação Lava Jato. Para os investigadores, Genu era o responsável por receber e distribuir a propina de contratos firmados no setor de abastecimento da Petrobras, dirigido por Paulo Roberto Costa. O ex-tesoureiro do PP teria movimentado R$ 7 milhões, sem justificativa, entre 2005 e 2013. Além de Genu, a PF indiciou o sócio dele, Lucas Amorim Alves, Cláudia Gontijo Resende Genu e o cunhado, Antônio Gontijo de Resende. Eles são acusados de ajudar Genu na dissimulação de propriedades e bens por meio de sociedades e empresas. João Cláudio Genu foi assessor do deputado José Janene, líder do PP, morto em 2010. Condenado no Mensalão Petista, ele atualmente está detido em Curitiba. Na Câmara dos Deputados, o coordenador da Operação Lava Jato, o procurador Deltan Dallagnol, disse que a corrupção mata. Ele discursou no evento sobre as 10 medidas contra a corrupção apresentadas pelo Ministério Público Federal e convertidas em projeto de lei. Eu gostaria de deixar três pontos aqui para a reflexão dos senhores. O primeiro ponto é que a corrupção mata. O segundo ponto é que um paraíso de impunidade é um paraíso de corrupção. O terceiro ponto é que as 10 medidas contra a corrupção, elas formam um desincentivo apto, um desincentivo próprio, apropriado contra a corrupção. O presidente interino Michel Temer afirma que não vale a pena o Senado levar adiante o pedido de impeachment do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Para Temer, Janot fez seu papel ao pedir a prisão de líderes do PMDB por obstrução da Operação Lava Jato. Temer falou à rádio Jovem Pan. Segundo ele, assim como Janot, o ministro Teori Zavascki, relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, apenas fez seu trabalho. Teori recusou os pedidos de prisão relativos ao ex-presidente José Sarney, o senador Romero Juca e o presidente do Senado, Renan Calheiros, e pediu para o presidente afastado da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, apresentar defesa. Eu acho que o procurador fez o papel dele. Não sei quais são as razões. É claro que ele estará possivelmente motivado por depoimentos que estiveram em suas mãos. E o ministro Teori também fez o seu papel, a meu modo de ver, também adequadamente. Entendeu que não era o caso de, nesse momento, decretar a prisão. Temer também comentou o pedido de impeachment de Janot, que está sendo analisado por Renan. Eu acho que realmente não vale a pena. E penso até, e veja bem, até informo. O presidente Renan já arquivou cinco pedidos de impeachment do procurador-geral. Temer empossou hoje o novo presidente do IBGE, Paulo Rabelo de Castro, economista. Ele é sócio fundador de uma empresa que faz previsões econômicas e análises de mercado. A presidente afastada Dilma Rousseff deve ser ouvida na comissão do impeachment no próximo dia 6 de julho. O novo cronograma proposto pelo relator Antônio Anastasia, do PSDB, foi votado hoje na comissão. Dilma não é obrigada a comparecer. E a defesa poderá ser feita pelo advogado e ex-ministro José Eduardo Cardoso. Pelo calendário inicialmente previsto, Dilma deveria ter ido ao Congresso na última segunda-feira. A votação do parecer da comissão nesta fase, chamada de pronúncia, deve ocorrer no dia 8 de agosto. Seja qual for o resultado, o processo vai a plenário, ainda sem previsão de data. Hoje, pela sétima sessão consecutiva, a comissão ouviu mais três testemunhas da defesa. Ao todo, Dilma apresentou 40 nomes. Como as anteriores, as testemunhas de hoje disseram que Dilma não cometeu crime de responsabilidade. Ela estava cumprindo o entendimento em vigência até o momento do próprio TCU. Os senadores da base do governo Temer voltaram a reclamar da quantidade de testemunhas de defesa e mantiveram a estratégia de evitar muitas perguntas como forma de acelerar a sessão. Eu vou perguntar uma coisa, porque o fato é específico. Ele vai me dizer, disso eu não posso informar. Então, por isso é que a gente abre mão. Cardoso rebateu e disse estar indignado com tentativas de coibir o direito de defesa da presidente afastada. Num determinado momento, um dos advogados de defesa chegou a cochilar enquanto Cardoso falava. Ministros de Estado, arrolou membros e funcionários da Secretaria do Orçamento Federal. E arrolou... Sono pesado, hein? Força-tarefa da Lava Jato envia ao Tribunal Superior Eleitoral documentos que ligam pagamentos ao publicitário João Santana, responsável pelas campanhas presidenciais de Dilma e Lula ao esquema de desvio de recursos da Petrobras. Os documentos devem compor a ação que pede a cassação da chapa Dilma e Temer na eleição de 2014. O pedido foi feito pela ministra Maria Tereza de Assis Moura, relatora de ações que foram movidas pelo PSDB. O partido alega que houve abuso de poder político e econômico na campanha. O PT nega. Polícia Federal divulga balanço da Operação Turbulência, que investiga suspeita de corrupção e lavagem de dinheiro envolvendo o avião que caiu em Santos em agosto de 2014 e matou o então candidato à presidência da República, Eduardo Campos, do PSB. Foram apreendidos dois helicópteros, uma lancha, oito carros de luxo, dinheiro, celulares e documentos. Agora, todo o material vai passar por perícia. O objetivo é encontrar informações que apontem para o envolvimento de outras pessoas, o que levaria ao desdobramento das investigações. A Operação Turbulência visa desmantelar um esquema criminoso de empresas fantasmas, que teria desviado cerca de 600 milhões de reais. Para os investigadores, parte do esquema de lavagem de dinheiro teria abastecido o caixa 2 da campanha Reeleição de Eduardo Campos ao governo de Pernambuco em 2010 e também à presidência da República em 2014. Segundo a Polícia Federal, os empresários presos, João Lira de Mello Filho, Apolo Santana Vieira, Paulo Sérgio de Barros, Eduardo Bezerra Leite e Arthur Lapa Rosal, recebiam dinheiro por supostos serviços em obras públicas e repassavam para os políticos. E o Ministério Público Federal tem informações de que o dono do avião que levava Eduardo Campos era intermediador de propina para o candidato e para Fernando Bezerra Coelho, atualmente senador pelo PSB. Informações da promotoria mostram que o dono do avião é o empresário João Carlos Lira de Mello. Ele intermediava a propina que vinha da empreiteira Camargo Correia. E o empresário Paulo César de Barros Morato foi encontrado morto agora à noite em um motel na cidade de Olinda, região metropolitana do Recife, de acordo com a Polícia Federal. Morato era considerado foragido pela PF desde ontem, quando foi deflagrada a Operação Turbulência. De acordo com o Ministério Público Federal, Morato era considerado como laranja em esquema criminoso. É apontado como responsável pela empresa Câmara e Vasconcelos, que segundo a investigação, comprou o avião em que viajava Eduardo Campos e recebia recursos milionários de empresas de fachada utilizadas em esquemas de lavagem de dinheiro. A Polícia Federal vai acompanhar as investigações da Polícia Civil de Pernambuco. Se for constatado que as circunstâncias da morte têm ligação com a Operação Turbulência, a Polícia Federal poderá entrar nas investigações. Uma testemunha afirmou que o empresário deu entrada sozinho no motel. Odebrecht afirma que pagou propina para o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, do PMDB. Aos procuradores da Operação Lava Jato, o ex-executivo da construtora Odebrecht, que negocia um acordo de delação premiada com a Procuradoria-Geral da República, disse que Sérgio Cabral recebeu propina em obras do metrô e na reforma do estádio do Maracanã para a Copa do Mundo em 2014. Documentos indicariam que o ex-governador tinha como regra cobrar 5% do valor de contrato das obras. As informações teriam sido dadas por Benedito Barbosa da Silva Júnior, ex-diretor-presidente da construtora, que está preso desde fevereiro. Ele é suspeito de envolvimento no esquema de corrupção na Petrobras. O nome do ex-governador do Rio de Janeiro já havia sido citado em março por ex-executivos da construtora Andrade Gutierrez, parceira da Odebrecht na reforma do Maracanã, orçada inicialmente em 720 milhões de reais, mas com custo final de 1 bilhão e 200 milhões de reais. O ex-governador Sérgio Cabral negou ter recebido propina. Ele disse que manteve apenas relações institucionais com o Odebrecht e nunca interferiu em licitações de obras em seu governo. Odebrecht mantinha sistema de propina em servidor na Suíça. Em depoimento ao juiz Sérgio Moro, Camilo Gornati, que era prestador de serviços da empreiteira, afirmou que a empresa mantinha o servidor fora do Brasil por ser mais seguro. Gornati foi alvo de uma ação de condução coercitiva em uma das fases da Lava Jato, que foi nomeada de Xepa e que culminou na prisão do marqueteiro João Santana. Segundo o Ministério Público Federal, Odebrecht usava esse sistema para gerenciar os pagamentos de propina feitos a políticos e servidores públicos. Na tentativa de baixar o preço do feijão, o presidente interino Michel Temer anunciou medidas de estímulo à importação do produto de países do Mercosul, como Argentina e Paraguai. O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, afirma que o governo estuda ainda a retirada de impostos e taxas cobradas do feijão vindo da China e do México. Desde o início da manhã de hoje, o assunto Temer baixa o preço do feijão está no chamado Trend Topics do Twitter, entre os temas mais comentados da rede social. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Tivemos a inflação do tomate em 2013. Agora temos a inflação do feijão. Tanto que o governo Temer decidiu incentivar a importação do produto. Vai adiantar? É provável que sim. Não se sabe bem em quanto tempo. É preciso trazer o produto de outro país, mesmo que vizinho, e distribuir em volume bastante para fazer a diferença. Pois o estrago foi grande. Alguns tipos de feijão estão custando R$ 12,00 porque a safra simplesmente foi perdida por causa do tempo ruim. Agora, é o preço do feijão que está fazendo todo mundo ficar tão alarmado com o preço da comida? Não é. A inflação da comida está nos níveis mais altos em 5 anos. Alimentação e bebidas em geral subiram, na média, mais de 12% nos últimos 12 meses. Alguns produtos tiveram altas terríveis, bem mais do que 12%. Por exemplo, aqui em São Paulo, no Cia Gesp, nos últimos 12 meses, os produtos subiram quase 30%. Um grande fator recente da alta de preços foi o tempo ruim. As chufas acabaram com a safra ou prejudicaram a safra de verduras e depois de legumes. O frio fez algum estrago adicional. Enfim, a primeira metade do ano sempre é um problema para o preço da comida. O tempo atrapalha. Agora, a coisa não seria assim tão ruim se a inflação em geral não estivesse tão alta. Os preços vão cair? Bom, como acontece em todo ano com a comida, mais ou menos, a depender da inflação geral. Mas, neste ano, vão cair mais devagar do que de costume, avisa o pessoal da Cia Gesp. Boa noite. E uma última notícia. O Superior Tribunal de Justiça negou hoje o pedido de liberdade do ex-ministro José Dirceu, preso na Operação Lava Jato. Em outubro do ano passado, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou o pedido de liberdade, alegando que a prisão de Dirceu era necessária para impedir interferências na Lava Jato. Foi então que a defesa de Dirceu recorreu ao STF. Bem, nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Boa noite para você. Até amanhã, Gabriel. Até amanhã, Luma. Boa noite para você. Muito obrigado pela companhia. E vocês ficam agora com a Noite com Vida com Paula Vilhena. Até amanhã. Saiba mais sobre os efeitos das drogas nos usuários no Todo Seu. Daqui a pouco, 11 da noite. Assista agora à Noite com Vida. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho